E aí, alunos? Aqui é a dona de português e hoje eu vou explicar a AP do segundo trimestre de Língua Portuguesa do sexto ano do Ensino Fundamental. Aqui, nesse vídeo, a gente vai ter a explicação e não a correção ainda. Por enquanto, eu só posso fazer a explicação, então eu vou explicar bem direitinho para que você fique o mais próximo possível de conseguir responder. E depois, quando for no dia 17, sai a correção já com o gabarito. Então, se inscreva no canal e fique ligado para não perder. E daí, depois você volta aqui para conferir as suas respostas. Se você não tem essa postilha em PDF e precisa, eu vou deixar o link do meu drive na descrição do vídeo para que você possa acessar. Então, é isso. Vamos lá. Leia o texto e responda as questões 1 e 2. 9 coisas que você precisa saber sobre raios, por Luísa Antunes. Entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Para se ter ideia, a cada 50 mortes por raio no mundo, uma ocorre por aqui. Daí a importância de se informar melhor sobre descargas elétricas. Como sobreviver a uma tempestade de raios? A maior parte das mortes causadas por raios não acontece quando o dito cujo atinge a cabeça da pessoa, mas sim em decorrência da potência da descarga elétrica. Em locais abertos, você estará muito exposto. O raio costuma cair num ponto mais alto, onde as cargas positivas tendem a se acumular. No meio de um descampado, o ponto mais alto é você. Ficar dentro ou perto d'água, no mar ou na piscina, durante uma tempestade, também é a pior das ideias. A água é condutora de eletricidade e, com isso, as suas chances de ser atingido e morrer são grandes. Uma simples tenda ou árvore pode até te proteger da chuva, mas certamente não vai te proteger dos raios. Com isso, evite ficar embaixo de uma árvore, porque além dela correr mais risco de ser atingida, ela também pode cair por conta da chuva e vento. Os lugares mais seguros são dentro de casa ou de um prédio, desde que você fique longe das janelas ou portas, e também de condutores de energia, como telefones com fio, canos e metais em geral, além de equipamentos eletrodomésticos, como TV ou ar-condicionado, ligados. Durante uma tempestade, tire os aparelhos da tomada e fique longe do perigo até passar. Segundo o ELAT, 15% das mortes decorrentes de raios ocorrem com as pessoas dentro de casa. Ficar dentro do carro também é uma opção segura. Isso porque a estrutura metálica do carro serve como isolante elétrico para quem está dentro. Mas se você estiver do lado de fora de um carro ou perto de uma moto, a situação fica bem perigosa. Bom, aqui ele quer saber o que é essa palavra que está em destaque, ou seja, a palavra deles. Aqui outra palavra ou expressão, ela faz referência. Para responder esse tipo de questão, não dá para analisar apenas a questão em si. Precisa voltar no texto e ver o que tem antes, o que aparece perto dessa frase. Então vamos lá, voltar para o primeiro parágrafo. Então aqui ele fala que entre 2011 e 2017, caíram no Brasil quase 78 milhões de raios, segundo o levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Muitos deles, infelizmente, foram fatais. Então vejam que como relendo o trecho em que aparece essa palavra deles, fica tudo mais claro, né? O que é que foi fatal? O que é que caiu no Brasil? O que é que foi fatal para as pessoas? Daí pensem nisso que vocês conseguem encontrar a resposta. Bom, eu grifei aqui no texto. Alguns trechos que fazem referência a essas alternativas e aí vocês podem ler para analisar. É os trechos que estão em laranja, vermelho, verde e aqui em cima roxo. Então, se atentem ao seguinte. Na letra A, ele fala que os locais mais seguros para se abrigar dos raios incluem as praias. Aí vocês podem ler e comparar com o trecho que está em vermelho, onde ele fala sobre praias, né? Que ele fala que é a pior das ideias. Depois, na B, ele fala que os eletrônicos desconectados da tomada não oferecem riscos de morte. Pode ler e comparar com esse trecho que está aqui em verde. Que ele fala que se a pessoa está dentro de casa e os eletrônicos estão fora da tomada, estão desconectados, está tudo bem. A pessoa é o lugar onde ela vai estar mais segura. Depois, vocês podem comparar a letra C com a parte que está em laranja. Na letra C, ele diz que as descargas elétricas atingem as pessoas mais altas no descampado. Ou seja, que atingem as pessoas que têm altura maior, que são pessoas altas, né? Tipo jogador de basquete e tal, que não é uma pessoa baixinha, que é uma pessoa alta. Mas aqui, ele fala que se a pessoa está no descampado, o descampado é um lugar assim plano. Mas, né, uma pessoa que está dentro de um descampado, independente se a pessoa é baixinha ou é alta, ele é um ponto mais alto ali no descampado e aí, por isso, ela atrai o raio. Daí, vocês comparam o que está aqui com a letra C. E na letra D, vocês vão comparar o que ele fala, que a maioria das mortes com tempestades de raios ocorrem dentro de casa, com o que está aqui em roxo, que fala que 15% das mortes por raio ocorrem com as pessoas dentro de casa. E vocês vão ver, 15% é pouco, é muito, é maioria ou não? Leia o texto e responda a questão 3. H. Vá cortar madeira para o fogo. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Prango assado e bolinhos para o jantar. Ai, ai, a vida é feita de trocas. Questão 3. A esposa de H. utiliza a expressão Vá cortar para expressar A. uma sugestão, B. um conselho, C. uma ordem, D. um desejo. Para responder essa, leiam novamente o primeiro quadrinho e observem a expressão dela, né, que está brava, com o dedo para trás, né, falando para ele ir, né, cortar a madeira para o fogo. E aí, olha só, olha bem o que ele fala. O que lhe dá o direito de me dar ordens assim? Então, pensa na expressão dela e tudo mais, né, e pensa também na fala dele que vocês encontram a resposta. Leia o texto e responda a questão 4. Confira as avaliações dos clientes ao produto. Tamanho bom, boa marca, satisfaz as minhas curiosidades. Um pequeno detalhe sem muita importância, mas que poderia ser melhor é o stand-by com pouco brilho. Ele é stand-by, na realidade, né, só que deveria ser com o, apenas com o Y aqui. E ele deu três estrelas. Excelente Smart TV. Controle único de fácil manuseio, sistema operacional rápido e de fácil acesso, ótimo custo-benefício. Mas o prazo de entrega não foi cumprido. E ele deu também três estrelas. Questão 4. Para responder essa, pessoal, vocês têm que lembrar que entre as opções mais, mas só com S e mais só com I, eu tenho que ver qual é o sentido da frase, para saber qual é que eu uso. Se a ideia for de oposição, se eu puder trocar por porém, aí é mas com S. Se eu trocar por porém e continuar fazendo sentido, aí é mas com S. Agora, se eu trocar por porém e não fizer mais sentido, aí é mais com I. Então, voltem no texto e ali onde está a palavra, né, conforme eles escreveram na primeira parte e na segunda, tentem trocar por porém, leiam na cabeça de vocês e vejam se vai fazer sentido colocando porém. Se fizer sentido colocando porém, aí é mas só com S. Se não fizer sentido colocando porém, aí é mais com I.S. Leia o texto e responda às questões 5 e 6. Persecção. Paulo André T.M. Gomes. Meia noite, cansada e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Num canto havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos, revirando latas de lixo. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego, quando ouvi uns passos atrás de mim. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e a suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina, ofegante. Olhei novamente. Nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta, ainda um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando eu girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves em todos os bolsos que tinha. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonta. Não conseguia manter-me de pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar, mas a voz não veio. Aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas forças e, em um movimento brusco, caí da cama e acordei. Questão 5. O tema do texto é... A. A vida noturna em uma cidade suja e deserta. B. As aventuras de um homem ao sair tarde do emprego. C. O medo de um homem ao ser perseguido em um sonho. D. O susto de um homem em uma noite mal assombrada. Então, essa aqui quer saber qual é o tema do texto. Qual é o assunto principal. Para isso, vocês precisam ver sobre o que é que ele mais fala. O que ele mais fala no texto é sobre como funciona a vida à noite nessa cidade suja e deserta. O que ele mais fala é as aventuras que ele viveu depois de ter saído tarde do emprego. O que ele mais fala é sobre o medo que ele sentiu quando estava sendo perseguido, mas na realidade era um sonho. O que ele mais fala é sobre o susto que ele passou em uma noite que era mal assombrada. Então, leiam novamente se for necessário e analisem qual é o ponto principal desse texto. Questão 6. A meia noite, as únicas companhias do narrador eram... A. Um cão e um gato. B. A lua e alguns animais. C. As pessoas que o perseguiam. D. Os ratos que entravam e saíam do esgoto. Essa é bem simples, é só montar no texto, localizar o trecho que ele fala e aí vocês vão encontrar a resposta. O trecho, no caso, está aqui no comecinho, no primeiro parágrafo, então relendo vocês conseguem encontrar. Leia o texto e responda a questão 7. Por que tossimos? Por redação Mundo Estranho, 4 de julho de 2018, 2017. Para eliminar substâncias estranhas das vias respiratórias e do pulmão. A tosse é uma expulsão ruidosa de ar pela boca, causada por uma contração súbita do diafraima. Ela defende a respiração da agressão de micróbios, infecções gripais, poluição, poeira e fumaça, entre outros agentes. E pode servir para eliminar o excesso de secreção nas vias respiratórias. Mas também há sensores que disparam a tosse de outras partes do corpo, insuspeitadas. Como os seios da face, as cavidades do osso do rosto, o esôfago, o estômago e até o coração. Tosse passageira não indica problema. Mas, se persistir, é possível que seja sintoma de algo grave. Em fumantes, a tosse crônica persistente pode ser sinal de câncer no pulmão. Afirma o pneumonologista Hélio Romaldini, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Questão 7 O texto tem a finalidade de A. Instruir os leitores sobre como tossir B. Convencer os leitores a tossirem mais C. Informar sobre o porquê tossimos D. Advertir sobre a importância de tossir Percebam que esse texto não é um texto que está dando conselho, que está dando orientação. Ele não está agindo nesse sentido. Qual é a função do texto? Percebam que o tempo todo ele está explicando como funciona a tosse Que é para eliminar substâncias extremas das leis respiratórias Fala dos sensores que disparam Falam da respiração, que defende a respiração e etc. Então, percebam que há todo um ar de explicação durante o texto E aí, pensando nisso, vocês conseguem encontrar a resposta correta. Leia o texto e responda a questão 8 Atenção D. Prefência ao pedestre Aqui na questão 8 Ele quer saber qual é o outro erro que tem no cartaz, na placa Além de prefência, que deveria ser preferência Então, por exemplo, ele quer saber se o erro foi deixar de colocar o acentinho circunflexo na palavra D Essa palavra D, ela tem acento circunflexo ou não? Porque a palavra D, de fato, pode aparecer com circunflexo ou sem circunflexo, dependendo do contexto E nesse contexto, ela tem que aparecer com circunflexo ou sem circunflexo? Então, assim, tipo, D aqui é no sentido do verbo D, ou é no sentido de D ali de palavra que liga outras palavras? Ou então, se o erro é deixar de colocar o acento agudo na palavra Atenção Pensem bem se esse acento de atenção é agudo ou tal, se é outro tipo de acento Se o erro é que ele fez a separação silábica dessa palavra AL aqui Então, daí vocês voltam aqui em cima, olhem aqui a palavra AL e veem se está separada a sílaba ou se está escrito junto Para avaliar se é essa ou não Ele quer saber também se o erro é colocar o I no final da palavra pedestre Então, volta aqui e vê se tem o I na palavra pedestre no final E aí, analisando tudo isso, vocês conseguem encontrar a alternativa correta Leia o texto e responda a questão 9 A maionese foi praticamente extinta Leite condensado é o demônio Batata frita virou crime Quero saber uma coisa Cadê minha liberdade de explosão? Questão 9 O humor do texto está no fato de a Joaninha A. Solicitar seu direito de ficar brava com as proibições B. Reclamar de alimentos gostosos foram extintos C. Criminalizar o consumo de alguns alimentos D. Reivindicar seu direito de comer e engordar Aqui ele quer saber onde é que está a graça desse texto A graça está porque ela está solicitando que ela tem o direito de ficar brava com as proibições Ou porque ela está reclamando que os alimentos foram extintos Ou porque ela é quem está criminalizando o consumo de alimentos Mas pensem, é ela que está criminalizando ou é ela quem está reclamando que criminalizaram? Ou está no fato de que ela está reivindicando o direito dela de comer e engordar? Pensem, inclusive, na palavra explosão que está grifada no fim aqui no último quadradinho Pensem também que o humor de uma tirinha geralmente ele vem aqui no último quadradinho Então leiam novamente, prestem bastante atenção nesse último quadradinho Releiam as alternativas e vocês conseguem encontrar a resposta Leia o texto e responda a questão 10 Pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida Para mim, chega de carnes gordurosas e frituras Uau, que legal, Magalhães! Apoiado! De agora em diante, eu vou ser vegetariana E aí no último quadrinho, o Cebolinha sai correndo E a Mônica e a Magalhães ficam com cara de espanto Questão 10 O humor do texto está no fato de A. Cebolinha se sentir ameaçada e correr B. Magalhães afirmar que vai se tornar vegetariana C. Magalhães dizer que não vai mais comer carnes gordurosas e frituras D. Cebolinha e Mônica se mostrarem animados com a decisão de Magalhães Então aqui vocês tem que pensar novamente naquilo que eu comentei na questão anterior Quando a gente fala de tirinha, o humor ele vem no último quadrinho Então a questão que é saber é onde é que está a graça da tirinha Então vocês veem a tirinha toda novamente E observem com atenção esse último quadradinho que não tem fala Mas que tem o Cebolinha correndo E a Mônica e a Magalhães com expressão de espanto Então vejam todo o contexto que está aqui nesse último quadradinho Que é o último quadradinho que vai sempre acrescentar o ímetro de humor para a tirinha Vocês encontram a resposta Leia o texto e responda a questão 11 Shoppings tem regras diferentes para pets Saiba onde seu cão é aceito Em São Paulo, cada complexo tem suas restrições e alguns não permitem bichos A maioria aceita cães de menor porte Mas nenhum na praça de alimentação Para quem acha que o cachorrinho de estimação é um integrante da família Deve ir ao passeio no shopping E deve ir ao passeio no shopping é preciso cuidado para evitar constrangimentos Na cidade de São Paulo, nem todos permitem a entrada dos bichos Há aqueles que só autorizam se o animal ficar no colo Cães grandes, quando podem entrar, só com focinheira Mas todos são unânimes Animais não circulam nas praças de alimentação Acho que os cães são mais companheiros E assim gostamos de ir a todos os lugares com eles Afirma a médica Alice Yamada, de 49 anos Que na noite da quinta-feira, 20 Passeava com o Muzê Da raça Bulldog francês no shopping Jardim Sul, no Morumbi Zona Sul de São Paulo Ali as regras são, cães de médio e pequeno portes são permitidos Se forem considerados bravos, devem estar com focinheiras Todos precisam estar com a coleira E em caso de usar as escadas rolanços ou o elevador O dono tem que pegar o animal no colo Normalmente as pessoas gostam da Muzê As crianças brincam com ela Eu me socializo e a cachorra também, diz Alice Na capital, não é permitida a entrada dos cãezinhos em cinco locais Shopping Metrô Santa Cruz Shopping Ibirapuera Megapolo Moda Shopping Panambi Jaraguá E Shopping Metrô Tuapé Outros empreendimentos autorizam a entrada apenas de cachorros de pequeno e médio portes Em alguns casos, só no colo No shopping Freicaneca, por exemplo, na região central Cachorro grande só entra por uma porta especial Que dá acesso direto ao pet shop É o único local onde podem andar Há uma semana, um adesivo foi colado na porta de entrada Informando sobre a restrição Para os donos de cães, mais do que autorizar o cliente canino É preciso bom senso A desvantagem do cachorro no shopping É que não pode deixar ele fazer as necessidades no chão Mesmo que você limpe, fica chato Afirma Ricardo Lemos A médica Alice concorda e se previne de duas formas Dá uma volta na rua com a cachorrinha Antes de entrar no shopping E carrega saquinhos plásticos no bolso É um pouco desagradável Tem dono que extrapola e até vai com o cachorro na área de alimentação Afirma Tudo é bom senso do dono Eu trago porque ela é quieta Shopping é um lugar que tem muita gente Alguns gostam de cachorro, outros não Diz a atendente de telemarketing Ana Paula Araújo Ferreira De 21 anos Dona da Pudu Júlio Questão 11 A frase em que há marcas do posicionamento do jornalista é A. Nem todos permitem a entrada dos bichos B. É preciso cuidado para evitar constrangimentos B. Na capital não é permitida a entrada dos cãezinhos em cinco locais D. Um adesivo foi colado na porta de entrada Informando sobre a restrição Quando ele fala aqui em posicionamento do jornalista Ele está falando no sentido de uma opinião Então vocês vão ler as alternativas e vão ver que dessas quatro Três vão ser neutras, vão incluir fatos Coisas ali que aconteceram, tal, que não dá para questionar E uma delas vai ter uma opinião dele Então é uma coisa assim que dá para questionar Por exemplo, se eu disser que o ônibus escolar quebrou É um fato, então é uma coisa que aconteceu, tal, não dá para questionar Agora se eu disser que o dia que o ônibus escolar quebrou foi muito chato É uma opinião porque eu achei que foi chato Mas de repente outra pessoa que ficou lá brincando dentro do ônibus pode ter achado que foi legal Então é uma coisa que dá para contestar, que cada um vai ter a sua visão, a sua opinião Então releio e encontrem a alternativa em que dá para contestar o que ele pensa E uma pessoa ali ter um posicionamento diferente Leia o texto e responda a questão 12 20 tiras de Calvin e Haroldo para refletir sobre a vida e sobre o mundo Calvin e Haroldo é uma tira diária criada pelo cartunista americano Bill Waterson 5 de 7 de 1958 Que foi veiculada entre os dias 18 de novembro de 1985 até 31 de dezembro de 1995 Considerada uma das grandes tiras de jornal de todos os tempos A série se mantém atual justamente por tratar de temas extemporâneos Como o amor, a família, a amizade e também assuntos de interesse geral Como ambientalismo, educação pública, filosofia e opinião pública 45 milhões de livros de reunião dos cartuns foram vendidos no mundo todo E mais de 2,4 mil jornais já reproduziram ou reproduzem os desenhos Inclusive diariamente o Estado Veja a seguir 20 vezes em que Calvin foi docemente filosófico Questão 12 A expressão utilizada no texto que aponta o posicionamento do jornalista é A. Docemente filosófico B. Temas extemporâneos C. Assuntos de interesse geral D. Se mantém atual Aqui pessoal, uma questão bem semelhante à questão anterior Vocês precisam encontrar a alternativa que mostra uma opinião do jornalista sobre algo Então, só uma observação, extemporâneos, que é uma palavra que possivelmente vocês não conhecem É uma palavra que não é tão utilizada Significa algo que meio que vai além do próprio tempo Então, o Calvin e o Haroldo é uma tirinha que vai além do tempo dela Porque, por vários motivos, atraiu o público Então, tipo, fez sentido na época, fez sentido hoje Daqui vários anos vai continuar fazendo sentido e atraindo muita gente Isso que ele quer dizer com temas extemporâneos Isso que ele quer dizer com essa palavra Então, aí aqui vocês têm que pensar Aonde tem uma opinião do jornalista Quando ele fala que se mantém atual, ele está dando a opinião dele Assuntos de interesse geral, ele está dando a opinião Temas extemporâneos, está dando uma opinião E docemente filosófico Quando ele fala que é docemente filosófico É uma opinião dele Pensem nisso Leiam novamente e vejam em qual delas tem uma opinião Que ele tem aquela E aí você, de repente, poderia ter outra E aí vocês encontram a alternativa correta Leia o texto e responda à questão 13 Longa história corta Rosane Pamplona Numa estrada estreita e escura Havia uma casa de porta larga e clara Ali morava uma velha magra e pálida Com sua filha bonita e corada Um dia, a velha magra e pálida E a filha bonita e corada Atrelaram seu burro preto e velho Numa carroça branca e nova Fecharam a porta larga e clara Pegaram a estrada estreita e escura E foram para uma cidade grande e sossegada Onde havia uma feira pequena Mas movimentada Ali chegando, a velha magra e pálida E sua filha bonita e corada Desceram da carroça branca e nova E amarraram o burro preto e velho Num poste fino e comprido Com uma corda grossa e curta Depois, a velha magra e pálida E sua filha bonita e corada Foram comprar frutas belas e cheirosas De um perante feio e fedido Pegaram sua sacola grande e cheia Porém a carteira pequena estava vazia Então a velha magra e pálida E sua filha bonita e corada Puseram às costas o saco Com as frutas belas e cheirosas E fugiram do feirante feio e fedido Mas, quando a velha magra e pálida E sua filha bonita e corada Chegaram à carroça branca e nova Viram que o burro preto e velho Mal amarrado ao poste fino e comprido Com a corda grossa e curta Havia escapulido Então correram todos O fedido e feio e feirante Atrás das cheirosas e belas frutas Atrás da pálida e magra velha E da corada e bonita filha Atrás da nova e branca carroça Atrás do velho e preto burro Até chegarem à larga e clara Porta da casa Da escura e estreita estrada Para acabar esta longa história curta Questão 13 Aqui, pessoal, é preciso entender O que o enunciado está explicando Antes de analisar as alternativas Então pensem o seguinte Por exemplo, frutas belas e cheirosas Perante feio e fedido Nesses dois trechos Eu tenho adjetivos Assim como em todo texto Mas eu estou pegando esses de exemplo Então aqui belas é adjetivo Cheirosas, feio e fedido São todos adjetivos E aí percebam que tem uma contradição Uma oposição entre esses adjetivos Então, por exemplo, belas é o oposto de feio Por isso tem uma contradição São coisas completamente diferentes uma da outra Cheirosas é o oposto de fedido Então também tem uma contradição Porque é uma coisa totalmente diferente da outra Isso acontece durante todo o texto Então, por exemplo Tacola grande e cheia Carteira, pequena e vazia Então grande está ali se opondo Fazendo uma contradição com pequena E cheia está ali se opondo Fazendo uma contradição com vazia E assim por diante Então tendo consciência disso Ele quer saber o que esses adjetivos Que vão aparecendo durante o texto Mostrando todas essas contradições Que efeito que isso causa no texto O efeito é de fazer comparação Entre os elementos do texto É de repetir de uma maneira Desnecessária os significados De alterar os sentidos Das palavras Ou de fazer uma generalização dos personagens Então leiam se for necessário novamente Para encontrar qual é o efeito Que o uso desses adjetivos Indicando contradições Causa Leia o texto e responda As questões 14 e 15 Feias, sujas e inobatíveis As baratas estão na terra Há mais de 200 milhões de anos Sobrevivem tanto no deserto Como nos polos E podem ficar até 30 dias sem comer Bancará? Férias, sol e praia São alguns dos bons motivos Para comemorar a chegada do verão E achar que essa é a melhor estação do ano E realmente seria Se não fosse por um único detalhe As baratas Assim como nós Elas também ficam bem animadas Com o calor Aproveitam a aceleração De seus processos bioquímicos Para se reproduzirem mais rápido E, claro Para passearem livremente Por todos os cômodos De nossas casas Nessa época do ano As chances de dar de cara Com a visitante indesejada Ao acordar durante a noite Para beber água Ou ir ao banheiro São três vezes maiores Questão 14 O emprego dos adjetivos Feias, sujas e imbatíveis No título do texto Contribui para A. Alertar sobre as doenças Que as baratas podem causar B. Descrever características Repulsivas das baratas C. Pontuar o quão resistentes As baratas são D. Ressaltar as qualidades Das baratas Aqui ele quer saber O que é que esse título Faz, né O que esse título Faz no texto Na realidade Antes do texto O que esse título Contribui É para alertar Sobre as doenças Que as baratas Podem causar Percebam que São adjetivos Feias, sujas E imbatíveis Então ele alerta Para as doenças Que as baratas Podem causar Ele descreve Características repulsivas Que as baratas têm Repulsivo é uma coisa Desagradável Nojenta Ruim Que causa Repulsa Que causa asco Incômodo Nas pessoas O quão resistentes As baratas são O objetivo desse título Ele serve para isso D. Ressaltar as qualidades Das baratas Então feias, sujas E imbatíveis São qualidades Que as baratas têm Então pensando nisso Vocês conseguem Encontrar a alternativa Questão 15 Aproveitem a aceleração De seus processos Bioquímicos Aproveitem a aceleração De seus processos Bioquímicos A expressão Em destaque Faz referência a A. Baratas B. Casas C. Cômodos D. Deserto Para responder essa Precisa voltar Para o texto E encontrar O que é que vem antes Para saber A quem está se referindo A essa passagem Relendo esse trecho Que está em destaque Vocês conseguem encontrar A quem está se referindo Quando ele fala que aproveitam A aceleração De seus processos Bioquímicos Leia o texto E responda A questão 16 Flyer desenvolvido Para essa atividade Primeiro voo Acompanhe de perto O que pode ser A primeira tentativa De levantar voo De Santos Dumont Será possível Ele voará CCBYMCNB Não perca Voe alto Venha participar Data 12 de novembro de 1906 14 horas Local Parque de Bagatelle Paris Questão 16 Em Não perca Voe alto Venha participar Os verbos Produzem um efeito De sentido no texto Em que o leitor deve A. Duvidar que o evento Terá sucesso B. Escolher uma das opções Oferecidas C. Relatar a outros conhecidos O que vai ocorrer D. Seguir o aviso De comparecer No dia do evento Aqui tem que pensar No seguinte Por que é que ele Coloca este trecho E aí O que os verbos Nesse trecho fazem Fazem o leitor Duvidar Que o evento Vai ter sucesso Fazem ele Escolher Ou não perder Ou voar alto Ou participar Faz ele escolher Entre um desses três Faz ele sair Contando para outras Pessoas O que vai acontecer Ou faz Com que ele Simplesmente vá No dia do evento E participe Pensem nisso Para encontrar A alternativa Bom Com isso A gente termina A explicação Dessa AP Fiquem ligados No canal Se inscrevam Para não perder Que dia 17 Sai a Correção Mesmo O gabarito Que é o momento Em que eu posso Realmente liberar E aí vocês voltam Para conferir As respostas De vocês Muito obrigado A você que me acompanhou Até aqui Se esse vídeo Te ajudou Compartilha Com os seus amigos É isso Até a próxima